E aí minha gente, tudo bem com vocês? Foram muitos comentários me pedindo a atualização da resenha da manteiga de Pequi da Mutare. Ela contém 300 gramas enoilopu e não é testada em animais. Ela promete uma super definição para cabelos crespos, cacheados, anelados, em transição ou difíceis de controlar. Possui ativos que encapsulam os fios, formando uma película, promovendo uma super humectação e definição prolongada dos cachos. Cachos leves e com aparência natural até o dia seguinte. Ela também contém proteção térmica e solar. Então, bora lá? Deixa eu primeiro soltar aqui o cabelo para a gente conhecer a textura. E já adianta, gente, ela é muito densa. Vocês podem ver que é até um pouco difícil de passar aqui a pazinha, porque ela é bem densa. Ela é de fato uma pasta mesmo. Quem quer um creme que é bem pastoso, bem de fato cara de manteiga, esse daqui você vai encontrar. Não é aquele produto que some na mão. E você não vai poder aplicar muito, porque de fato ela contém uma composição bem assim, presente. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. É ideal que você aplique com o cabelo um pouco mais molhado, porque como eu falei com vocês, ela é bem densa. Já me adiantei nessa parte aqui, assim como nos outros vídeos, e vou agora aplicar aqui na minha parte mais porosa com vocês. Então, eu vou começar primeiro borrifando um pouquinho de água aqui em toda a mecha, porque ela está um pouco seca. E é ideal que você aplique com o cabelo um pouco mais molhado. É. Tem que me dar que esse borrifador aqui, ele continua, né? Jogando água, mesmo depois que você para de apertar. Ó, deixa eu pentear aqui, só não posso misturar com o que eu já fiz aqui atrás. Para poder espalhar a água e pegar aqui uma quantidade. Gente, comece com pouco, porque essa manteiga, ela é muito concentrada. Não tem que aplicar muito, ó. Estão vendo? É pouca quantidade. Espalha na mão, vem aqui na mecha, e lembra de caprichar naquelas partes que são mais secas. No meu caso, essa parte aqui, ó, ela é a mais seca. Então, eu tenho que dar uma moral um pouquinho maior nessa área aqui. Aí eu vou levando lá para o comprimento e pontas, pego a minha escovinha, dou aquela alinhada, e ela me ajuda a espalhar mais o produto pela mecha. Olha a diferença. Ela traz o produto para toda a mecha. Quem tem menos cabelo, quem tem o cabelo menos seco, aplica menos ainda. Ou então, molha mais o cabelo, porque você pode, de repente, ter um efeito que você não gostaria aplicando muito produto. E essa manteiga não tem por que aplicar muito. Veja que eu estou sendo incisiva em relação a isso. Ok? Então, atenção em relação à quantidade que você aplica no cabelo. Isso é importante. Bom, ah, vem cá, então, já que você está querendo vir, então venha. Agora, eu vou dividir aqui em mechas menores. Ó, aqui tem tipo uns dois dedos. Não tem que ser assim certinho, não é? Porque assim eu me controlo melhor. E agora, a quantidade é bem menor do que na primeira vez. Ó, é um tequimzinho de nada. Espalha aqui. Capricha aqui nesse meiozinho, ó. E leva pro restante. Pode ser que dê uma espuminha, dependendo da quantidade de água que você aplicar no cabelo, ok? Mas a espuma, ela rapidamente, ela some. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Aí aqui, deixa eu pegar aqui primeiro, essa parte aqui do meio, e jogar lá pra trás. Aqui assim. E aqui... Pera aí que eu não dividi aqui, porque senão vai ficar muito grudado. Agora sim, ficou melhor. Ó. É isso aqui que eu tô falando. Vamos lá aqui, mais uma divisãozinha aqui. Mesma esqueminha. Pegar aqui uma quantidade pouca. Se precisar de mais, você aplica mais. Controle essa quantidade. Faça uma boa massagem. Enluva aqui, ó. A mecha. Um pouquinho de água. Ó. Vejam que a minha finalização é sempre assim. Eu enluvo bem. Passo a escova. Depois venho com a mão e faço a minha fitagem. É sempre assim. E gente, não gasta muito tempo. Quando você acostuma a fazer assim, você fica com a prática. Então, rapidinho, você já vai e mata isso aqui. Essa parte aqui, eu acho que eu vou dividir em duas. Porque é a parte que é mais difícil. E vou também umedecer um pouquinho mais. Aí, vou pentear aqui pra trás, assim. Ó. Essa é a hora que eu até fico um pouco mais caladinha, porque eu concentro um pouco mais nessa parte aqui. Então, aqui primeiro. Aqui. E agora, essa última aqui. Tentem comparar isso aqui e ter na lembrança algum outro vídeo que eu mostrei essa parte aqui. Olha só que definição, gente. Tá muito equilibrado. Olha só. Essa manteiga, ela é sensacional. Aquele finalzinho aqui da finalização. E deixa eu só fazer essa última mexinha aqui, porque aqui você sabe muito bem que vai rolar o dedo liso. E aqui vou pegar somente uma sujeirinha, gente. É um negocinho que, sabe? Quase nem faz cosquinha. Pensando em alguns crimes, mas nesse que faz. Então, ó. Aqui, um dedo lisinho pra poder ficar bem certinho, como eu gosto. Ó. Duas enroscadinhas e manda lá pra trás. Acabou a finalização. Vocês podem ver que algumas partezinhas deu sim uma pequena espuminha, mas essa espuminha, gente, ela some. Então, não se preocupe, porque ele não é aquele crime que vai deixar o cabelo branco e que vai permanecer. Ok? Isso aqui é rapidinho, porque é a água em contato com o produto. E olha só aqui o quanto que eu gastei. Estão vendo as marcas da pazinha? Essa região aqui. Aqui nem tocou nada. Você consumiu muito pouco dela. E agora, vamos ver o cabelo seco, porque é isso que a gente realmente gosta. Olhem que lindeza esse cabelo no dia atual, sem mexer nele. E quando eu falo sem mexer, é porque eu não apertei o cabelo. Ele está assim e está lindo. Eu adoro quando o produto seca no cabelo e que ele já tem um formato legal sem eu ter que fazer muita coisa. Para mim, isso é excelente. Vejam aqui, ele de costas. Está bem legal. Não encolheu muito. Está muito cheiroso também, porque essa manteiga ela é cheirosa. Não é forte. E também não tem cheiro de pequi. Ainda bem, porque eu particularmente não sou fã do cheiro de pequi. Tem um cheirinho que é muito gostoso. E assim, é um docinho, precisava com círculo. É mais para docinho, mas é um docinho assim, suave. E está aqui presente. Não me lembro se por um acaso fica no dia seguinte ou não. Mas é um cheirinho que é muito bom. Está lindo, definidinho, não fica durão. E está com muito brilho. Espero que vocês estejam conseguindo ver esse brilho aqui. Está uma gracinha. Olha só aqui a parte da frente. Mas agora, aquele lance, né? Day after, porque tanto vocês quanto eu também queremos ver esse cabelo no dia seguinte. Olhem que belíssimo esse day after. E eu confesso que me bateu assim, uma nostalgia imensa. Porque eu fui até o meu vídeo de 2018 para tentar me lembrar de alguma coisinha que talvez fugiu da minha memória sobre como que era a manteiga e como que ela é atualmente. E eu fiquei assim olhando para mim naquele vídeo. Vou deixar o link aqui. Depois vocês assistam a esse vídeo. O que mudou que eu percebi aqui foram duas coisinhas. Primeiro, a embalagem, isso já percebia. Ela tem hoje esse formatozinho aqui de tronco de cone. Eita, que bateu agora a professora de matemática. Além desse formato aqui, também ela contém 50 gramas a mais. No mais, eu não vi assim de fato algo que me chamou atenção que mudou de lá para cá. Bom, em relação ao meu cabelo ele está simplesmente lindo. Estou assim de fato apaixonada. só que antes do detalhe aqui primeiro vamos para a composição. Lembrando que esse produto ele é no e low pool e aqui que você vai encontrar glicerina, óleos de algodão, coco, pequi e também ácido lástico. A composição ela é bem pequena mesmo. Contém produção térmica e também solar. E pelo que eu vi também no meu vídeo isso aqui gente, em relação à textura está idêntica à cor e também eu me recordo muito bem em relação à fragrância. Inclusive se manteve no dia seguinte. Então está aqui aquele cheirinho mas está assim bem suave muito de boa eu não creio que vai incomodar ninguém em relação a essa parte. Agora vamos para o cabelo em si. Olhem só como que ele está lindão. Está com um brilho muito bonito está bem soltinho não pesou um A recomendo que você use como eu mostrei no vídeo com mais água menos quantidade porque ela é bem densa e vai render muito bem. Olha só aqui como está bem soltinho eu estou fazendo assim mas eu estou com um anel aqui e o anel ele meio que gruda no cabelo é difícil fazer isso com um anel né? Enfim ele aqui de lado olha só deixa eu pegar assim desse jeito está bem soltinho e também de costas e é aquele detalhezinho básico né? Deixe para mim o seu like você não sabe o quanto que o seu like para mim ele é importante então ó clica agora no joinha se você não clicou ainda sobre onde encontrar e preço então eu comprei aqui foi numa feira eu paguei 49 reais e vi que na internet está mais ou menos a mesma coisa entre 50 até 60 reais é a média que você vai encontrar aqui na internet eu vou deixar aqui embaixo um link da Shopee e um link da Amazon onde que eu achar assim que é um lugar bacana para poder comprar com um preço mais ok beleza? me digam aí o que vocês acharam é esse então o vídeo de hoje eu realmente achei muito boa estou satisfeitíssima em reusar essa manteiga e quem tem o cabelo deserto deserto? deserto se joga é isso então um beijão com Deus até o próximo vídeo tchauzinho tchau